Como que tá a sua mente? Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Não somente sobre esse público, né, que a gente fala muito no nosso quadro Praticidade e Saúde, que é o 49+, mas pra todas as pessoas, desde o bebê até o vovozinho. Então, bora lá comigo! Se inscreva no canal, clique no joinha, clique na sineta pra você não perder nenhuma notificação e vai aqui depois na playlist pra você assistir todos os vídeos da nossa série. Você sabia que depois da pandemia aumentou muito o número das pessoas que estão buscando ajuda pra cuidar da saúde mental? Sim, porque depois que a pandemia veio, tudo mudou, né? Existiu uma vida antes da pandemia e depois da pandemia. Antes as pessoas só corriam pra lá e pra cá, nem pensavam nisso, não pensavam em cuidar da sua saúde do corpo, muito menos a da mente. E depois que todo mundo teve que parar, o que que aconteceu? Não tava mais trabalhando todos os dias, saiu da rotina e aí as coisas loucas da cabeça começaram a tomar conta, não é mesmo? Então assim, desde a criança pequena até o adulto, o idoso, teve que começar a lidar com coisas que tava guardando lá dentro. Então eu quero dar aqui algumas dicas pra vocês de como você cuidar da sua saúde mental, independente da sua idade. Me conta aqui nos comentários, quantos anos você tem? Comenta aqui que eu quero saber. Não importa a sua idade, você sabia que hoje em dia os pais, né? Que estão sendo pais agora novos, enfim, eles têm cuidado muito da saúde mental dos seus filhos pra quando crescer lá na frente, saber lidar com os traumas, com as consequências da vida. Porque gente, todo mundo vai ter trauma, todo mundo tem problema. Eu não conheço um ser humano na fase da Terra que não tem problema. Hoje eu tava vendo uma reportagem, enfim, um negócio na internet, falando da rotina do Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo. Ih gente, a rotina dele é louca, ele dorme seis horas por dia, ele corre o dia inteiro, ele trabalha loucamente, o que que adianta? Entendeu? Então não importa quem é você, você tem problema na vida, mas como que você lida com isso? E o que que tem a ver isso com a mente? Tudo a ver, porque tudo que acontece na sua vida, aqui ó, fica aqui dentro da sua cabeça, na sua cachola. E a mente, o cérebro, ele faz o que? Ele controla todo o resto do corpo. Então se a sua mente não está saudável, a sua casa está bagunçada, você não está feliz, o seu casamento vai ser mexido, os seus filhos não vão ser bem criados no sentido de você estar com a saúde mental ali pra aguentar. E sim, você vai ter fases que você vai tá triste, vai ter fases que você vai tá feliz, mas como você lida com isso? Então hoje eu vim trazer algumas dicas pra você envelhecer bem. E olha que legal, hoje eu tô aqui na MedSanior, na MedSanior aqui de Curitiba, que fica no Batel, e eu tô mostrando a estrutura pra vocês. A gente gravou, então se você não me segue nas redes vizinhas, me siga lá, que eu sempre tô mostrando pra vocês os benefícios e como é importante a gente cuidar da nossa saúde, principalmente no 49 mais, né? E aí a MedSanior vem e traz isso com a gente e nos ajuda a enfrentar essas coisas. Então, eu tô aqui nesse ambiente, por isso que eu tô num lugar diferente. A primeira dica é, viva cada fase da sua vida. Não adianta você ficar vivendo a vida hoje, pensando sempre no passado, ai, porque o que eu não fiz, ai, porque eu fiz aquilo, ai, porque eu fiz isso. Vai adiantar? Você tem uma bola de cristal, uma máquina do tempo que vai fazer você voltar? Não tem. Então, viva o hoje. O que você está fazendo hoje? Qual é a fase da vida que você está hoje? Você já parou pra pensar nisso? A fase da vida que eu e o Adria estamos hoje, é, estamos hoje morando sozinhos, coisa que a gente nunca fez, porque a gente teve filho na adolescência, estamos numa cidade nova, com desafios novos, trabalhos novos e conhecendo pessoas novas. Essa é a nossa fase desse momento dos nossos 40 anos. A segunda dica é, evite a solidão, principalmente se você está nessa fase dos 40 pra cima. Quando a gente é novo, a gente tem vários amigos, né, a gente tem a casa sempre cheia de pessoas, e a gente quer sair, e chama um, e chama outro, e nunca a gente está sozinha, a gente sempre está acompanhado, mas nunca muito bem acompanhado. E conforme você vai envelhecendo, essas pessoas que eram suas amigas, elas vão se afastando. E aí você, muitas vezes dá pra contar na mão, aqui ó, nos dedinhos, quantos amigos de verdade você tem. Ou você só tem aquela uma pessoa que você realmente pode confiar. Mas o que importa é você não ficar sozinho. Você ficar sozinho por muito tempo, isso pode prejudicar a tua mente. Então, solidão é diferente de solitude. Se você quiser um vídeo sobre isso, eu chamo o Nino aqui pra gente conversar, porque ele tem estudado sobre isso, sobre essa parte da psique da mente, né? Então, não fique sozinho por muito tempo. É bom ficar um dia, dois dias sozinho, de boa, mas não fique por muito tempo, porque a tua cabeça não vai aguentar. Terceira dica, largue o celular. Não fique o dia inteiro no celular. Assista o jogo no celular, joga o joguinho no celular, Nino tá rindo aqui porque eu fico no celular. Mas é que eu tô trabalhando e geralmente eu tô também me divertindo. Mas eu também tenho que me policiar. Eu tenho que entrar nisso, porque, gente, sério, às vezes eu fico uma hora no celular, ou trabalhando, ou uma hora me divertindo, vendo meme, coisa nada a ver, só pra distrair. Só que em vez de distrair a minha mente, aquilo começa a poluir a minha cabeça. Eu tenho dor de cabeça, gente. É horrível. Eu não consigo dormir à noite. Então, evite usar o celular o dia inteiro. Você quer assistir um jogo de futebol? Ou você quer assistir uma novela turca? Um dorama? Uma série? Não assista no celular. Assista na televisão. Não jogue pra televisão, por quê? Porque a TV é maior. Ou, às vezes, você fica o dia inteiro ali só vendo coisa de fofoca e cuidando da vida dos outros. O que você tá alimentando? O que entra por aqui, ó, pelos seus olhos, vai alimentar tua mente. A última dica aqui é uma das mais importantes, que eu trouxe até no último vídeo da nossa série, Praticidade e Saúde, que é cuide da sua vida física, do seu corpo físico, da sua saúde física. O seu corpo físico vai afetar a sua mente. E a sua mente vai afetar o seu corpo. Uma é ligada com a outra. Não tem como separar, entendeu? Ah, eu tenho uma vida mórbida, tipo, eu não faço nada da minha vida e eu quero que a minha mente seja super de boa e plena. Não existe. Não existe. Não tem aquela, ah, eu não faço nada, então a minha mente é de boa. Não. Quanto menos coisa você fizer ruins, né, que é ficar parado ali, mais a sua mente vai ficar ali, ó, louca, e pensando coisa que não tem nada a ver. Então cuide da sua saúde. Como? Faça um exercício físico, procure fazer um pilates. É muito legal fazer pilates depois dos 49 anos. Muito bom, muito bom mesmo. Faça uma caminhada com pessoas que você gosta. Entre naqueles grupos de natação, de ginástica, que são aquelas, que sem impacto, sabe? Procure em nossa cidade, às vezes tem programas gratuitos do governo. Aí você já parou pra pensar? Cuide do seu corpo e se alimente bem também. E antes da última dica que eu tenho pra dar, vamos falar do nosso patrocinador maravilhoso, que traz essas dicas pra você. Eu e a Mad Sênior que trazemos as dicas dessa série Praticidade e Saúde. E pra quem não sabe, a Mad Sênior é um plano de saúde acima de 49 anos. Então, isso traz muita praticidade e o quê? O atendimento exclusivo pra esse público. E o mais legal é que os preços, os valores, gente, são muito mais em conta do que você pode imaginar. Cris, mas como é que eu faço pra saber? Entra no primeiro link que vai estar aqui. Aqui você vai fazer um cadastro rapidinho com o seu nome, seus dados ali, telefone, e-mail. E vai entrar em contato com o consultor. E você vai fazer uma cotação, porque tem vários planos pra você escolher. Tem planos essenciais, porque às vezes, por exemplo, aquela pessoa que tem 49 anos mais, pode ser você que tá assistindo, ou pode ser seus pais, seus tios, seus avós, alguma pessoa que você conhece. Super bem de saúde. Ah, Cris, por que eu vou querer um plano? Mas sempre precisa fazer o quê? Alguns exames de rotina, check-ups, umas consultas, até mesmo uma fisioterapia, alguma coisinha ali leve, e o plano cobre pra você. E tudo isso você encontra na Mad Sênior. Então, entra em contato aqui por esse link, tá bom? Que um consultor vai tirar todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que você vai amar. Lembrando que a Mad Sênior está em sete estados aqui do nosso país, e você pode entrar em contato com eles, tá bom? Qualquer dúvida, manda aqui também nos comentários que a gente responde. Agora, vamos lá pra última dica. A última dica é durma bem. Sim, uma coisa tão simples, né? Mas eu sei que pra muita gente, tem dificuldade na hora de dormir. Tem dificuldade pra deitar a cabeça. Por quê? Porque fica pensando nas coisas. Então, comece a lidar com essas coisas. Às vezes, você vai precisar buscar ajuda, né? De um terapeuta, de um psicólogo. Você já parou pra pensar nisso? Tire esse teu orgulho e comece a pensar. Eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu preciso dormir bem. Porque dormir bem tem tudo a ver com o acordar no outro dia, e você ter uma saúde física e mental pra você enfrentar as coisas. E lidar com as coisas de tudo isso que a gente falou. Coisas do passado, o seu corpo físico, né? Enfim, pra toda a sua mente ficar plena. Nunca você não vai ter problema. Mas os problemas vão ser mais leves de você resolver. Conta aqui pra mim como que tá tua mente. Conta aqui pra mim se você precisa de ajuda. Ou alguma dica que eu não dei aqui. Conta aqui pra gente também pra compartilhar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Não esquece que tem uma playlist cheia de vídeos de praticidade e saúde pra você. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.